Existe uma relação de cooperação profícua entre Cabo Verde e a FAO que vem desde os primórdios da independência do país até os dias de hoje, considerou o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. Ao fazer o balanço e perspectivas de projetos no quadro da cooperação entre Cabo Verde e FAO, o ministro da Agricultura e Ambiente considerou que entre as partes existe uma relação profícua. Segurança alimentar, agricultura e gestão de água são alguns dos domínios que Cabo Verde tem contado com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A FAO tem ajudado Cabo Verde muito fortemente em tudo o que diz respeito à investigação e desenvolvimento, a introdução e aqui a aplicação de novas tecnologias a nível da agricultura, da gestão da água, da segurança alimentar e agora vamos trabalhar de forma muito mais holística, diria, porque vamos também incluir várias intervenções, vários projetos no domínio do ambiente. Refiro-me, portanto, à neutralidade da terra, à gestão, à melhoria da gestão das áreas protegidas, tudo numa perspectiva de melhor ambiente, mas que combina com melhor produção e melhor nutrição. Para o próximo semestre e para o ano de 2024, há perspectivas para a implementação de vários projetos, conforme explicou a representante da FAO em Cabo Verde. Neste caso, nós estamos a fazer uma revisão dos projetos que temos com o Ministério da Agricultura. Neste momento, os projetos aprovados são por volta de 6 milhões de dólares e estamos a trabalhar em várias ilhas, sobretudo neste momento estamos a trabalhar na reforça da resiliência com projetos de urgência e temos um grande esforço de mobilização de recursos que, por isso, vamos começar vários projetos no próximo semestre e no ano de 2024. De igual modo, a FAO avalia de forma positiva a relação de cooperação que mantém com o arquipélago e, segundo a representante daquele organismo em Cabo Verde, a ideia é trabalhar para acelerar e melhorar a qualidade de assistência técnica da FAO para com o executivo cabo-verdiano. E, segundo a representante da FAO,